A Alice é tão poderosa que poderia encurtar esse filme pela metade, mas ela abre mão de seus poderes para nós sofrermos um pouco mais. Antes de começarmos, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Esse é o preço do nosso ingresso e você não quer passar por caloteiro, não é mesmo? Agora vem ver tudo de errado com Resident Evil 3, a extinção. Bora pro vídeo. O filme começa com a Alice se acordando em um banheiro exatamente como ocorreu no primeiro filme. Por que, como, quando, não importa. Eles querem apenas te fazer pensar que alugou o filme errado. Alice passa por uma porta e chega a um corredor igual ao que desintegrou seus companheiros na primeira missão. Os raios inescapáveis vêm em sua direção, mas ela consegue sair por um duto de ar aberto bem acima de sua cabeça. Que conveniente. Porém, ela avança por um corredor e acaba morta. Então os cientistas pegam o corpo e a jogam em um buraco com várias outras clones da Alice. Fala sério. Os caras não têm uma máquina incineradora. Tavam com um orçamento apertado. E esse tanto de vestido vermelho e bota? A Renner fez uma promoção por causa do apocalipse. Mas o pior são os milhares de zumbis que rodeiam a cerca de arame que protege o laboratório. Tem que colocá-la abaixo. Devem estar aí só pra se manifestar pacificamente. O vírus não extinguiu apenas a vida humana. Lagos e rios secaram. Florestas viraram desertos. E continentes inteiros ficaram reduzidos a terras áridas. Mas espera aí. Como é que um vírus que é transmitido pela saliva afetou as florestas e os mares? Tem certeza que foi o vírus? Pra mim, tu foi parar na história do Mad Max. Alice escuta pelo rádio um pedido de ajuda. Ela entra em um prédio e encontra uma véia. Por favor, ajude meu bebê. Ah, tá que tu acha que uma sobrevivente casca grossa como Alice vai baixar a arma sem sequer ver se realmente tu tem um bebê embaixo desse... Alice é algemada e jogada em cima de uma mesa fazendo você pensar que ela explodirá a cabeça de todos com seus poderes psíquicos. Mas não. Pois se o diretor colocar as ideias bestas do filme anterior nesse, não vai poder usar ideias bestas novas. Ah, faça-me o favor. Vocês querem que a gente acredite que num mundo apocalíptico, com poucos sobreviventes, tá toda hora alguém caindo numa armadilha descarada dessas? Então tá bom. Um dos captores ameaça cortar as cautas de Alice. Mas ela o ameaça e o cara esquece o que ia fazer e começa a tirar o cinto. Deve ter ficado nervoso. Ou talvez não quis estragar o figurino da protagonista. Vai saber. Alice bate no abobado e então recebe um peteleco e desmaia. Meu Deus, ela será violentada. Claro que não. Os caras lembraram que estão sem viagra. Os vilões soltam vários dobermans pra irem atrás da heroína. Me fazendo perguntar o que aconteceu com todos os pinchers, poodles e chihuahuas. Desses sim eu tenho medo. Agora como é que esses abobados fazem pra manter esses cachorros zumbis enjaulados? E pra que cedar ao trabalho? Eles se esforçam demais pra fazerem maldades com visitantes que aparecem lá de vez em quando. Os cachorros atacam nossa heroína que os elimina na base do corte de câmera e do cinegrafista com Parkinson. Mas é o que eu sempre digo. Filmes foram feitos pra você imaginar. Quer receber tudo de lambuja vai ler um livro. Alice escapa enquanto os cachorros zumbis fazem a festa com os vilões. Longe dali um zumbi tá comendo um lanchinho no meio da estrada. Eu só queria saber o que chamou a atenção desse zumbi se claramente o veículo só fez barulho quando surgiu em tela. Oi Carlos, aqui é a Claire. LJ? Claire Redfield. Caso vocês não tenham entendido, essa que se apresenta pra pessoas que claramente sabem que ela é a Claire. A Claire Redfield. Tentei a necessidade de explicar, pois no filme ficou confuso. Enquanto isso, o cientista Isaac se reúne com a cúpula da Umbrella. Usando anticorpos do sangue dela, eu vou desenvolver um soro. Mas se é um trabalho genético que não tem nada a ver com desempenho físico, por que de agosto a submete a todos aqueles testes devido a morte? É só pra deixar claro que tu é do mal? Sem o projeto Alice original fica difícil adiantar o processo. Se esse é o caso, por que tu a deixou fugir no último filme? Como descobriremos, vocês tem um sistema capaz de paralisar a heroína. Mas tu sequer tentou usá-lo? Por acaso tava contratualmente impedido? Reunião encerrada. Mas como é que funciona isso? Vocês estão sentados em mesas iguais na casa de vocês? E quando tu olha pro lado, tu tá vendo a parede da tua cozinha ou o cara que tá andando fora da mesa aparece pra ti? De volta a Alice, ela usa uma besta pra matar um zumbi. E o bicho é lançado contra uma parede e ficando grudado nela. Tá louco? A super força da mulher foi transferida pras suas armas. Que curioso. Então ela entra em um posto de combustível. Mas ela pisou no jarro. Chutou a bagaça. Do jeito que ela se virou, parece mais que o jarro se moveu sozinho para assustá-la. Que ardiloso. Então a mulher se aproxima de uma porta. E nossa heroína não escutou as moscas antes de abrir a porta, pois esse é um estúdio de gravação. Eu acho. Alice olha para baixo e vê aos pés do corpo um livro aberto na página que tem um mapa para um abrigo. Meu Deus. Será que essa pessoa morta é a foda da conveniência? Enquanto isso, um grupo formado por Claire, Oliveira, LJ e alguns figurantes chegam a um hotel. E garanto que você sentiu falta de Andy e Jill Valentine. Mas essas personagens são irrelevantes para a franquia. Então quem se importa com o que aconteceu com elas, não é mesmo? LJ entra no hotel e é atacado por um zumbi que só faz barulho quando surge em tela. Eu digo. Esses monstros ninjas sabem atuar em filmes de terror. LJ mata um zumbi, mas é surpreendido por um segundo que morde seu peito. Porém o abobado não faz questão de avisar os seus companheiros. Afinal, o que de mal pode acontecer? Foi só um arranhão. Já o doutor Isaacs faz experimentos com um zumbi. Que se solta com uma facilidade enorme. Fala sério, essas algemas eram de plástico? E por que não colocam uma focinheira num bicho desses? Vocês economizam em cada coisa boba. Então Isaacs sai do laboratório deixando seus subordinados presos. Mesmo tendo tempo para salvar um deles, tomar café e aí fechar a porta. Mas fazer o que? O cara é do mal e malvados fazem maldades que nós bondosos não entendemos. De volta a Claire, ela vai pegar um cigarro no hotel. Então um abajur que está ali desde antes do apocalipse começar, se atira no chão para assustá-la. Mas esses objetos estão muito engraçadinhos. Já Alice tem sonhos telecinéticos e a inteligência artificial da Umbrella chamada Chata GPT, diz que sentiu o que da heroína. Isso não é possível. Impossível ser tão conveniente ou impossível que o ser super poderoso que tu deixou escapar ainda esteja vivo em um mundo onde até crianças sobreviverão? Explica pra nós. Enquanto isso, o grupo de Claire é cercado por milhares de corvos. De repente uma guria deixa uma lata cair e os corvos ficam enlouquecidos. Será que as aves acham que o pessoal tem cerveja? Deve ser isso. Pois se o alvoroço fosse por terem percebido a presença de humanos, já tinham enlouquecido assim que uma figurante tabacuda deu de cara com um deles, não é mesmo? Os abobados batem o ônibus e são obrigados a transferir o pessoal de um veículo para o outro, ficando à mercê das aves. Então Valdirene ajuda uma galera a deixar o ônibus e resolve se sacrificar se trancando dentro do veículo, que tem outras janelas por onde as aves podem sair. Mas se o filme não tiver um sacrifício inútil, nem podemos chamar isso de filme. Já Oliveira tenta ajudar uma mulher a escapar e se vê alvo de um lança-chamas. Mas não se preocupem com esse animal. Pois bem, na hora Alice aparece usando sua telecinese para salvá-lo e matar todas as aves. Te falo em timing perfeito. Isaacs, por sua vez, mostra para um colega que ele capturou vários zumbis para deixá-los mais inteligentes. Agora, se você quer saber como sozinho ele capturou e reuniu todos esses bichos extremamente violentos quando apenas um já dava trabalho... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. De volta a Alice, ela fica de chamego com Oliveira. Mas então desconfia que tem um satélite a observando e olha para cima para ajudar seus inimigos a identificarem. Que atenciosa. Todo mundo ficou agradecido pelo que você fez, mas querem saber quando eu vou embora. Ah, para com esse filme. O new versão modelo da Victoria Secrets chega salvando tua pele e tu não vai querer que faça parte do teu grupo que luta pela sobrevivência. Sem contar que LJ e Oliveira conhecem a Alice de outros carnavais. Então não vem com essa. É, eu entendo. Só se o entendimento for que Claire tá com medo de ficar na tua sombra. Ela sabe que tu é namorada do diretor. Então Alice mostra o mapa que aponta para um abrigo com sobreviventes no Alasca. Tem ideia de como seria uma viagem assim? Aham, bem longa. E a outra opção seria o quê? Montar uma rede no deserto e abrir uma franquia de beach volley para os zumbis? Vocês vão falir, hein? Seis meses atrás éramos 50, depois 40. Agora somos 30. Pelo menos morrem de 10 em 10. Assim fica fácil de controlar. Então Claire aceita a proposta e repassa as informações para o resto do grupo. Onde? No Alasca. Existe uma chance de que a infecção não tenha chegado tão longe. Isso, pera aí. Retrocede a fita. Semanas mais tarde, o T-vírus já havia consumido os Estados Unidos. Meses depois, o mundo. Vai ver o Alasca fica mais longe que o mundo. Eu não sou muito bom em geografia. Mas o pior de tudo é que Alice está sugerindo essa aventura só por causa de umas anotações que ela encontrou em um livro abandonado. Isso quer ter pé na sorte protagonística. Mas tu ainda está por aí? Nossos heróis partem para conseguir combustível em Las Vegas. E no meio do caminho, o LJ começa a se transformar. Mas ele não vê a necessidade de avisar ao seu colega Johnny Cate. Pois sempre sonhou em tirar uma lasquinha do herói. Eu não estou vendo paradas de caminhão. Será que é porque a cidade foi soterrada? Lá na frente tem bombas de gasolina. Ah não. Esse detalhezinho não afetou o que eles procuram em nada. Então o grupo para para tirar um container do caminho. Só não sei que caminho era esse se na frente da bagaça tem um túnel soterrado. Então um exército de super zumbis sai do container. Nossos heróis metem bala nas criaturas. Oliveira vai para baixo do caminhão e podemos ver sua pistola fechada. Porém quando ele vai atirar, ela está aberta. Lhe pregou uma peça, eu acho. Oliveira é agarrado pelas pernas. Mas nenhum dos monstros o morde. Pois a batata da perna do elenco principal é muito dura. Bom mesmo é uma bochechinha. E o experiente agente da Star te dá o luxo de ficar deitado com os olhos fechados relaxando. Mas fazer o que? Ele é preguiçoso. E preguiçosos relaxam em momentos que nós esforçados sequer nos espreguiçaríamos. Enquanto isso, Isaacs observa a atuação de Alice. Quando ela morrer, você vai ter que agir rápido. Eu vou precisar do sangue dela ainda quente. Eu sei que agora é tarde, mas se vocês só precisam de uma amostra do sangue dela, não teria sido melhor ter enviado alguém para explicar que ela é a chave para criar uma cura? Eu sei que vocês precisam ser do mal, mas não precisam ser burros também. Já Joaquim sai de sua van e uma zumbi pula nele. E a monstra responde ao chamado da mulher que está do outro lado em meio a toda aquela confusão. Pensou que Claire ia lhe oferecer uma cerveja para acompanhar a carne? Já ele e Jota se transformam em zumbi e vai devorar que tinha. Porém, bem na hora, Oliveira aparece para salvar a mulher. Tempo fala em timing perfeito de novo. Enquanto isso, Alice, que havia sido dominada pela Ambrola, consegue com telecinese destruir o chip de um satélite. Que pena que ela não usou esse poder para explodir a cabeça dos zumbis que apareceram. Mas vai ver é porque só funciona com coisas que estão no espaço. E que maravilha que nenhum dos bichos a atacou nesse meio tempo. Mas vai ver, ela estava sendo protegida pelo editor. Ela invade o esconderijo da Umbrella. E os cientistas descobrem vendo através dos olhos dela. Tá louco? Se podem fazer isso porque não fizeram quando encontraram a Alice pela primeira vez e tiveram dúvida se era ela mesma. Estava desconectado o Wi-Fi. E Zax é mordido por um zumbi. E sai dali no helicóptero sendo observado por Alice. Por que você não atirou? Não vamos por terra ou alasca. Quero aquele helicóptero em perto. E tu não podia ter trazido o helicóptero de volta usando tua telecinese? Ou só de pensar nisso já deu uma preguiça? De volta à base, Zax toma um antivírus. Porém a bagaça não faz efeito. Pois ele foi mordido por um super zumbi. Então Clodoaldo puxa uma arma e você acha que ele dará um tiro na cabeça do cientista. Mas não. Ele atira no peito. Chegou agora na franquia o pobrezinho. Então Isaac se levanta já transformado. Enquanto isso Alice e o restante do grupo observam a base da Umbrella. E Oliveira que foi mordido antes de Isaac ainda não se transformou. Você pode alegar que ele deve ter escapado do super zumbi. E eu responderia que então ele foi salvo pelo editor. Oliveira se sacrifica para abrir caminho para o pessoal. E nossos heróis chegam ao helicóptero da Umbrella. Que bom que morreu gente suficiente no ataque dos zumbis permitindo assim que ninguém ficasse para trás. Mas o melhor é que Clare inexplicávelmente sabe pilotar helicópteros. Mas deve ser simples, igual andar de bicicleta. Já Alice que deu a ideia de viajar para o Alasca resolve ficar para trás. Pois senão nós não teríamos uma batalha com o chefão no final do filme, não é mesmo? Ela entra no laboratório da Umbrella. Desculpe, eu não queria assustar você. Eu sou a inteligência artificial. Mas que máquina está te projetando aí? Tu tá mais para a fantasma. Conheci sua irmã. Era uma assassina caso não saiba. Minha irmã computador. Olha que diálogo merda. Então a fantasma diz para Alice que com o sangue dela eles podem desenvolver uma cura. Tudo isso acabaria. Correto. Claro, distribuição de vacinas é moleza. Ainda mais para zumbis em um mundo pós-apocalipto. Alice procura por Isaacs e o vilão a surpreende lhe dando um encontrão. Fala sério. Por que não usou seus dedos perfurantes? Ficou com medo de ser mal interpretado? A heroína deixa seu facão cair no parquê. Ela é agarrada pelo pescoço, mas então pisa no parquê que vira um trampolim e a faca voa. Olha só. Garanto que foi meu pedreiro quem colocou esse piso. Mas o pior nem é isso. O filme mostra que a abobada é uma telecinética, mas ao invés de usar esse poder para resolverem o problema dela, decidem por uma bagacerice dessas. Alice e o monstrão vão parar dentro do corredor de lasers. A bagaça se liga, mata o vilão, mas para antes de atingir Alice. Pois sua clone que estava morta reviveu para salvá-la bem na hora. Eu já falei timing perfeito hoje. E que bom que ela sabia mexer na máquina que no primeiro filme um técnico passou sufoco para desligar. Mas vai ver Alice ler o manual da fada da conveniência. Já no Japão a Umbrella se reúne. Não, não vou ter que esperar tanto. Ah, Alice encontrou a máquina que projeta as pessoas nas reuniões. Ela deve estar em uma sala especial que é igual a essa. Certo? Errado. Ela está sendo transmitida através da webcam e um notebook, vai ó. Nem para ser um Mac. E então nossa heroína encara uma plantação de Alice e a essa altura, por que não? E esses são 70 pontos de tudo de errado com Resident Evil 3. A extinção. Filme que tem uma hora e meia e dá a sensação que terminou na metade. Pelo visto até os realizadores perceberam que era melhor parar por ali. Já a gente continua. Mas para isso deixa o seu like e sua inscrição. Você já faz parte do canal? Então vamos oficializar isso. Um forte abraço. Tchau.